Após nove horas de reunião com debates e embates, a proposta da nova Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Selma Dias. Selma, essa foi a primeira etapa, não é isso? Bom dia. Oi Mara, bom dia a você e a todos. Isso, primeira etapa vencida aí depois de muito tumulto e muito bate-boca entre os parlamentares. Mas o placar pela aprovação foi folgado, viu? 48 deputados a favor, 18 contra. Foi uma sessão longa, durou quase nove horas. A oposição apresentou resistência, ofereceu uma série de requerimentos ali pra tentar adiar essa votação com o argumento de que o texto seria inconstitucional e de que faltavam dados técnicos pra comprovar a necessidade dessa reforma. Nada disso adiantou. Os governistas conseguiram aprovar, então, o parecer do relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, já com as alterações que foram negociadas com os parlamentares do Centrão. Segundo o governo, os quatro pontos que foram retirados dessa proposta não comprometem a essência do projeto, que é a economia de um trilhão de reais e também o ajuste fiscal. Com isso, a reforma entra agora na segunda fase aqui na Câmara, que é a discussão propriamente dita do conteúdo. Isso acontece numa comissão especial que a gente espera que seja criada entre hoje e amanhã. Quem faz isso aqui na casa é o presidente Rodrigo Maia. Ele vai assinar um ato de criação que, pra ter validade, precisa ser lido ali no plenário. Depois disso, teremos a indicação nominal dos parlamentares que vão fazer parte dessa comissão. Aí a comissão especial vai ter 40 sessões pra resolver esse assunto. Teremos tudo de novo. Indicação de relator, parecer, discussão, sugestão de alterações e, por fim, a votação. Se der tudo certo na comissão, o assunto vem pro plenário, fase final, embate duro. São dois turnos de votação com necessidade de pelo menos 308 votos para a aprovação. É isso, Mara. Eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. Bom trabalho aí pra você.